Tá. Vamos ter ele aqui, eu acho, esse pedaço. Hum, que legal. Legal Se pegou, gente E elas zararam, zararam Ai, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom Aonde, aonde, aonde? Aonde? Tá lá em cima A cara tá muito longe Não, não enxerguei Caraca, tá só aqui agora Pena, eu não consigo chegar, daqui o sol tá muito ruim De repente ela vai aparecer Tá gravando ainda? Não, tô gravando ainda Então pode ser pra frente, tá filmando show Caraca, tá só agora, cara Casalzinho de arara Boa tarde, vamos trabalhar com vocês Obrigado As araras passaram aqui É a segunda vez que a gente vê as araras passando Mas eu filmei a primeira, a segunda que me deu Eu não enxerguei mesmo Soltam por minha visão todinha É um buraco, gente, um buraco Viu? Deixa eu escrever uma fita que eu não conheço Pode me dizer assim Estamos voltando Então... Tchau Tchau Fiquem com a paisagem Tchau Tchau Tchau